Água é um bem público essencial para a manutenção da vida. Portanto, cuidar da água é uma obrigação de todos nós. No campo, os agricultores dispõem de ferramentas para cultivar sem poluir. São as técnicas de manejo e conservação de solo. Dentro de uma agricultura conservacionista, toda água que chega ao solo por meio da chuva, ela deveria infiltrar e ir para o solo. Então o solo tem que ter essa capacidade. Ao mesmo tempo que armazena a água que vai suprir as plantas e sustentar a produtividade, alimentar os lençóis freáticos e os rios. Então completa todo o ciclo geológico da água. Quanto mais íngreme o terreno, maior o risco de erosão. Quando a chuva cai sobre uma terra livre, acaba ganhando velocidade e escorrendo, levando junto partículas de solo e tudo o que estiver sobre ele, como fertilizantes e possíveis resíduos de defensivos. O plantio em nível e a construção de terraços servem para segurar a água da chuva entre as barreiras. A água para justamente aqui, no canal do terraço. E com isso ela vai infiltrar mais lentamente no solo e quando chegar aos lençóis freáticos e aos rios vai estar mais limpa. O plantio direto é outro sistema muito eficiente. No sistema plantio direto, não se faz preparo de solo. A semeadura da safra seguinte é feita nesse cenário, onde o solo está coberto pelos resíduos da safra anterior. Nessa situação, a palhada que está sobre o solo protege o solo do impacto da gota da chuva e propicia um ambiente com maior umidade e temperatura mais adequada no solo para o desenvolvimento das plantas. E quanto mais matéria orgânica, melhor. Estudos mostram que plantas como a braquiária, por exemplo, trazem ganhos comprovados para o agricultor e a natureza. Pesquisa da Embrapa, em parceria com uma cooperativa do norte do Paraná, mostrou um aumento de produtividade na soja de 16 sacas por hectare, onde a braquiária foi usada no esquema de rotação de culturas, substituindo o milho safrinha. A braquiária vai ofertar uma excelente palhada e uma palhada que perdura, que persiste sobre o solo por maior período. Mas o grande benefício da braquiária está no sistema radicular, um sistema radicular muito mais amplo do que das culturas soja e milho, explorando muito profundamente o solo. Com isso, causa uma estruturação, uma melhoria física do solo, que proporciona a entrada de água, aumentando taxa de infiltração, e também, como consequência, o armazenamento de água no solo, onde que beneficiará as culturas produtoras de grão. A construção e a manutenção dos sistemas de conservação de solo tem custo, mas o investimento compensa. A água é um insumo essencial no sistema de produção e é a sustentação de toda a vida no planeta Terra. Certamente, o solo vai retribuir esses cuidados com maior produtividade agrícola. ала. Quar về proteína com maior produtividade agrícola. Pensando com maior produtividade agrícola e involuntárias agrícola.